Seja bem-vindo ao canal Webcam! Eu sou Mauro Luciano. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre as lesões de Vargas e Marrone. Será que os dois irão desfalcar o Atlético no jogo contra o Boca Juniors no dia 13? Vamos falar também no vídeo de hoje sobre Dodô e Nátio Fernandes. Os dois jogadores podem ficar disponíveis no jogo contra o Boca Juniors para reforçar o Atlético do técnico Kuka. Uma ótima notícia. Dois grandes reforços podem pintar no jogo contra o Boca. O jogo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Quer saber todas essas notícias? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final, pessoal. Mas antes, vou pedir a você que deixe um like nesse vídeo. Isso é muito importante. Se inscreva no canal e acione o sininho das notificações, pessoal. Me ajuda a bater minha meta de 40 mil inscritos. Faltam apenas 900 inscritos, pessoal. É só se inscrever no canal e acionar o sininho. Antes de continuar o vídeo, tem um recadinho para você. Confira. Pessoal, esse vídeo é patrocinado por OneXBet. Você ganha R$ 50,00 no primeiro depósito e um bônus de até R$ 300,00. Isso mesmo, são mais de R$ 1.500,00. Para isso, você precisa fazer o cadastro, depositar R$ 50,00, usar o meu código do canal Webcam, que é 1XWebcam. Vou deixar na descrição desse vídeo. OneXBet é uma empresa que fornece grandes ganhos, pagamento rápido e a mais confiável. Além disso, você terá dicas diárias de apostas para ganhar dinheiro sem sair de casa. OneXBet, o canal Webcam, recomenda e confia. A primeira notícia do nosso vídeo de hoje, pessoal, são sobre os jogadores Eduardo Vargas e Marrone. Os atacantes Vargas e Marrone. Ontem, no jogo contra o Flamengo, tivemos dois incômodos. Na verdade, o Vargas no aquecimento e o Marrone como entorce durante a partida. Ele entrou no segundo tempo, atuou poucos minutos e teve que ser substituído. O que acontece, pessoal? Vargas retornou da Copa América, seleção chilena. Lá ele era titular absoluto. O Atlético jogou várias partidas, todas as partidas que o Chile fez na Copa América. Vargas participou como titular. Então, teve o seu desgaste, desgaste da viagem também. O Atlético não está treinando muito, que são muitos jogos, muitas viagens. E Vargas, ontem, no aquecimento, ele queixou de dor na panturrilha esquerda. Então, Vargas será avaliado hoje. Será feito um exame de imagem para detectar qual a gravidade e se tem alguma lesão no jogador. Então, pessoal, Marrone, ontem também, entrou no segundo tempo da partida do Atlético contra o Flamengo. Aquela bela vitória ontem do Atlético sobre o Flamengo por 2x1. E um lance ali no meio campo, ele teve uma entorce no joelho direito. Isso mesmo, o pé dele ficou agarrado em uma dividida com o jogador do Flamengo. E ele colocou o peso do Marrone e do jogador do Flamengo sobre o seu joelho direito. Foi um lance ali que não teve como ele tirar o pé. O pé dele ficou agarrado, o joelho dobrou para trás, junto com a perna dele. E ele teve essa entorce no joelho direito. A assessoria de imprensa do Atlético, via WhatsApp, existe um grupo de WhatsApp, pessoal, onde a assessoria de imprensa do Atlético manda para os youtubers, para os influenciadores do Atlético, as notícias diárias do Atlético. Então, a assessoria de imprensa do Atlético enviou essa nota dizendo que os dois passarão por exames de imagem hoje. E irão detectar qual grau e se existe alguma lesão no joelho direito de Marrone e na panturrilha esquerda de Eduardo Vargas. Agora, pessoal, a próxima notícia do nosso vídeo de hoje são sobre os retornos de Dodô e Nátio Fernandes. E ainda, quem não pode ajudar e reforçar o Atlético no jogo contra o Boca Júnior? Confira, pessoal! Então, pessoal, a próxima e última notícia do nosso vídeo de hoje foi uma informação da assessoria de imprensa do Atlético também. Enviou nesse mesmo grupo, onde estão várias pessoas que passam notícias do Galo diariamente. A assessoria de imprensa do Atlético enviou também uma nota dizendo que Dodô iniciou a transição da área médica para o campo. Dodô agora inicia a sua recuperação da parte física para retornar e ficar liberado para o técnico Cuca ser uma opção na lateral esquerda. Por que, pessoal? Guilherme Arana vai servir a seleção olímpica. A CBF não liberou o prazo que o Atlético queria de liberar Guilherme Arana somente no dia 14, depois do jogo contra o Boca Júnior. A CBF não respondeu ao pedido do Atlético e Arana vai desfalcar, sim, o Atlético no jogo contra o Boca Júnior. Inclusive, ontem, o técnico Cuca revelou essa situação em entrevista depois da partida contra o Flamengo. Lembrando que eu trouxe também um vídeo pela manhã passando esses detalhes, que a CBF não tinha retornado para o Atlético e dificilmente Guilherme Arana enfrentaria o Boca Júnior. Mas temos uma ótima notícia. A primeira é sobre o Dodô. Dificilmente ele vai jogar os 90 minutos, né, pessoal? O jogador que faz a transição tem, em média, de 15 a 20 dias para recuperar a parte física. O jogo do Boca Júnior contra o Atlético já é na próxima semana, no dia 13. Então temos poucos dias aí para tentar uma recuperação do Dodô e quem sabe ele ser, pelo menos, relacionado e ser uma opção no banco de reservas para entrar, de repente, no segundo tempo. Tudo isso pode acontecer. Mas uma boa notícia é essa, né? Ele já inicia a parte de transição da área médica para o campo de futebol, para fazer a parte física e ficar liberado para o técnico Cuca. E sobre Nátio Fernandes, pessoal? Nátio Fernandes pode estar liberado para o jogo contra o Boca Júnior. A notícia está lá no site Super Esportes, que diz que o Atlético, a comissão técnica, os médicos do Atlético estão otimistas quanto ao retorno de Nátio Fernandes já no jogo contra o Boca Júnior. Uma ótima notícia para nós, torcedores do Atlético, né, pessoal? Lembrando que Keno também está fazendo a recuperação na fisioterapia e também pode ficar disponível já para o jogo contra o Boca Júnior. Lembrando que Keno deve ser reserva, né? E temos que avaliar muito, né? A situação de Vargas e Marrone, que podem jogar daquele lado ali. De repente, Keno vai ser uma opção. De repente, Marrone aí, a sua lesão é um pouco mais séria no joelho direito e ele não poderá enfrentar o Boca Júnior. Então, Keno ficaria à disposição. Isso é uma ótima notícia, né, pessoal? Uma possibilidade muito grande do retorno de Nátio Fernandes e Keno, que provavelmente estará à disposição também do técnico Kuka para o jogo contra o Boca Júnior, pessoal. Ótimas notícias, né, galera? Então, pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, não se esqueça, galera, se inscreva no canal e aciona o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo. Tchau. 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 Tchau.